As três maiores unidades sanitárias de Cachura do Sul, o S1, o S4 e o S14 e o Drive-Thru montado no Parque da Fenarroz fizeram horário unificado das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde no sábado para vacinar os idosos com 65 anos ou mais. Neste grupo, 775 doses da vacina contra o coronavírus foram aplicadas pela rede pública, contando primeira e segunda dose. A aplicação da vacina foi retomada porque uma nova remessa chegou no município na sexta-feira. Das 5.610 doses entregues, 1.720 são para idosos de 65 anos ou mais. As demais ampolas atendem às demandas de segundas doses das etapas anteriores e ainda a vacinação dos agentes das Forças de Segurança e Salvamento. No sábado, 166 profissionais de segurança e salvamento foram vacinados segundo a Secretaria da Saúde de Cachura do Sul. Ao todo, 250 doses foram enviadas para atender exclusivamente estes profissionais, conforme nota técnica do Ministério da Saúde. A determinação abrange policiais civis, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SUSEP e Guardas Municipais. Estes profissionais foram vacinados na Praça Baltazar de Bem, na estrutura preparada pela Defesa Civil. A etapa de sábado mobilizou a equipe da Secretaria da Saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e funcionários do setor administrativo, colaboradores das obras, defesa civil, meio ambiente, STAS e agricultura e pecuária. A vacinação continua nesta segunda-feira nas três maiores unidades de saúde da rede pública. O S1, mesmo prédio do INSS, o S4, conhecido Centro Social Urbano e o S14, no bairro Marina.